Natália Fashion. Rosana, o que aconteceu aqui na Semana das Mães? Vai no sábado que até seria o Dia das Mães. Acabou tudo. É mesmo? Foi loucura? Acabou tudo. Eles vão continuar com a promoção da Semana das Mães, tá? Esquece. Sabe aquele preço legal? Faz mal que acabou a Semana das Mães, o Dia das Mães. Eles vão continuar com a promoção. Então vem pra cá e aproveita porque o preço tá de arrebentar. Vamos começar. Vem aqui, ó. Aqui. Pega essa aí e mostra essa aqui, vai. Por R$10,00 você tem... Fala, Rosana. Camiseta de Malha Bali. Cacharrel canelada. Que é essa aqui, várias cores. E fusô de lã. R$10,00? Tudo R$10,00. Qualquer peça é R$10,00. Aqui, olha. Em Gorgurão você tem calças. Saias. Por? R$15,00. Também por R$15,00? Colete. Vou abrir esse aqui, fechado, outras cores. Fechado, outras cores. Ou com botão. Olha esse que bonito. Também? R$15,00. R$15,00. Pra cá tem mais, olha. Vamos lá. Blusa decote V masculina e blusa aplicada masculina também. Quanto? R$20,00. Também por R$20,00 sabe o que tem aqui? Não, R$25,00. Não, não quero por R$20,00. Faz desconto. Ah, essa já parou a promoção da semana do Dia das Mães. Então abaixa, porque acabou o Dia das Mães. Põe isso aqui pra... Pode, Rona, isso aqui? R$20,00? Pode? R$22,00. R$22,00. Não, R$22,00 não. Isso é R$20,00 igual a esse. R$20,00. Só essa semana. Porque faz tempo... Só essa semana. Alguém vai me matar. Sabe por quê? Porque faz tempo que eu não venho aqui. Então você tem que... É, faz mesmo. Então, vamos lá. R$20,00. Dá uma olhada nessa blusa, tá? Só quatro cores. Eu consegui pra você. O Ronan tá com a mão na cabeça. Ela tá se arrependendo já. E aqui? Casaco. Casaco. Três quartos. Bem comprido. R$20,00 essa peça. Olha essa aqui que bonita, ó. Tem que ir embora. Eu já sei, já sei. Vamos embora. E aqui, pra acabar. Vai, R$20,00. Isso. Blusa, fala, Rosane. V feminina. Liza e listrada. Liza e listrada. Olha esse verde. Olha, vem aqui, ó. De segunda a sábado, das 9h às 18h30, no domingo, das 10h às 4h da tarde. Dois endereços. Avenida Paraíso, 1100 em São Caetano e Rua do Oratório 254, na Moca. Telefone, Rosana. 7, 4, 3, 8, 4, 7, 9. Tudo em três vezes, sem juros. É mesmo? Então corre.